Olá, pessoal! Vamos para mais uma videoaula. Deixe seu like e se inscreve no canal. Nos dias de tribulação, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Música Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja limito nos campos, eu me alegarei em ti. Música Para tocar essa música, você vai usar esse ritmo. Música Desce o polegar, desce o indicador, sobra o indicador três vezes, desce mais uma vez o indicador e, por último, o polegar. Vou tocar bem devagar. Música Depois você pode ir acelerando. Música Para tocar a introdução dessa música, você vai ter que dividir o acorde de Lá maior com o Mi maior. E o acorde de Fá sustenido menor, você faz o ritmo inteiro. Fica assim. Música Música Inteiro Dividiu Faço o tempo menor inteiro, Lá e Mi. Música Bem devagar. Música Para tocar essa música, você vai usar o Lá maior, Mi maior, a pestana Fá sustenido menor, E o acorde de Sol maior, o Ré maior, a pestana Fá sustenido menor, e o acorde de Sol maior. Música E aí, gostou da aula? Compartilha com os amigos, dá um like, se inscreve no canal. Até a próxima. Música 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 Música